Fala aí pessoal, estou aqui hoje com o D-X7 clássico, esse teclado aqui, famosíssimo né, muita gente usou na década de 80, final de 90, até hoje usa Tem esse famoso peno elétrico full tiny E aí eu vou explicar para vocês hoje como é que faz para restaurar o timbre desse instrumento, muito fácil Todo mundo pensa que é um bicho de sete cabeças porque o teclado não tem reset, ele não tem factory reset No caso as configurações de fábrica né, reset de fábrica, tradução, que aí restaura tudo, não tem Esse teclado é o seguinte, você tem que enviar o arquivo CX para dentro dele de volta Com a programação original ou alguma programação que você goste ou tenha, ou te passaram, ou você baixou Então olha como é que é, é um pouquinho complicadinho mas não é bicho de sete cabeças não Primeiro vocês vão ter que ligar o cabo MIDI na entrada IN do teclado e a outra ponta do cabo no MIDI OUT A outra ponta do cabo ela está conectada lá na minha placa de áudio, é M-Audio FastTrack Pro E aí o que vocês vão ter que fazer? Com a placa já conectada no computador direitinho IN do teclado, OUT da placa Vocês vão ter que vir aqui no teclado Vamos supor que eu liguei ele agora, eu não vou poder fazer os comandos 100% porque eu estou com um botão defeituoso Mas vai dar para vocês entenderem Ligou o teclado, está sem som nenhum ou está tudo horrível, está tudo desconfigurado O que você vai fazer? Você vai apertar aqui, função Apertou? Pá! O que vai acontecer? Vai liberar as funções desses botões para vocês escolherem qual que você quer usar Então olha só, olha o passo, função número 8 Quando eu clicar no número 8 vai aparecer a opção MIDI aqui na telinha E clico nele de novo porque ele está com defeito, por isso que eu já deixei salvo aqui Clico nele de novo, vai aparecer essa opção aqui Função CTRL SYSTEM INFO UNAVAIL Aí você tem que clicar aqui no sinalzinho de mais e mudar para AVAIL Viu? Ele vai ficar UNAVAIL, você muda para AVAIL Não sei a tradução correta, então estou falando no português mesmo AVAIL De novo, olha lá, você vai ligar o teclado Função Apertou função? Número 8 Apertou 8 duas vezes, uma, duas Ele está com defeito, por isso que eu não vou demonstrar essa parte Mas eu estou explicando Apertou 8, vai aparecer aqui essa opção Função CTRL SYSTEM UNAVAIL Você tem que botar AVAIL Beleza, terminou isso? Vocês veem aqui, olha, memória interna protect Está aqui em cima, olha Memória protect Tem a interna e a do cartucho A gente só quer a da interna, tá? Então você clica nela Ela está protegida, olha ON Você vai lá e desfrotege OFF Pronto O teclado já está apto a receber dados externos O arquivo CX que você vai carregar Eu vou carregar o meu Que eu programei de pianos elétricos, né? Então você vem aqui no programinha, olha Você faz assim, olha É... File E vai lá no Open Para procurar onde está o arquivo, né? O meu arquivo, ele está aqui na... Naquele aqui Abrir Aí, olha, você vem aqui e send Olha para a tela aqui O que vai acontecer quando eu clicar em send Ó Ele vai enviar Vai aparecer uma mensagem, ó Mid Receiver Viu lá? Mid Receiver Ou seja, ele recebeu os dados Agora eu posso sair daqui Voltar para... E aí, aqui, ó Tenho todos Os pinos elétricos que eu configurei, ó Tá vendo? Tá vendo? Beleza Vou demonstrar agora com outro timbre Então você vem aqui, ó Memória já está desprotegida A opção 8 ali do função Já está... É... Avail, né? Você vem aqui de novo no programinha, ó Send Send não File Aí você vai procurar lá o timbre que você quer No caso, o meu está na área de trabalho Na pastinha Que se chama Aqui, ó Dx7 Patch Tem uma penca aqui, ó Vou escolher um aqui Deixa eu ver um aqui Escolhi um, qualquer um aqui Tem mais de 5 mil timbres Vou escolher uma só e vamos fazer um teste Vou enviar para dentro do Dx7 Abrir Pronto Já carregou no programinha Aí eu venho aqui, ó Send Olha lá Vai receber Olha lá Midi e Receive Vamos sair Vamos ver o que entrou aqui Olha, entrou um som de LED Vozes Olha lá Tem uma penca de coisa aqui Lembrando que o Dx7 ele só recebe 32 timbres, né pessoal? Ele só recebe 32 timbres E aí é aquilo Você quer carregar mais Você tem que ter outros aparatos Mas aqui ele está puro Só tem um cartuchinho ali Vou carregar de novo o de fábrica Aquele Os penos elétricos Então enviar Então enviar Pronto Vai aparecer Vai aparecer Midi e Receiver Olha lá Recebeu Então voltou de novo E aí galera Recapitulando Para finalizar Vocês vão ter que fazer o download desse programa Bone SendSx Ah, tem um detalhe muito importante Você tem que configurar a sua placa aqui A laminha lá FastTrack E aqui também FastTrack Aí endereçou a placa para a entrada e saída Pronto Já está apto Cabo MidiIn Na entrada Do teclado aqui Cabinho no MidiIn E a outra ponta no MidiOut Da interface de áudio No teclado Ligou Você vai clicar Função Número 8 Deixa eu ver se vai funcionar agora Olha lá Tá Havaio Tá certo Vamos supor aqui Quer ver Se eu mudar aqui 20 Agora o que acontece Como já eu desconfigurei ali O botão 8 Ah não Funcionou Vai aparecer essa opção primeiro Midi e Canal 1 Só que não Eu não quero Canal 1 Eu quero Canal É Desculpa Eu não quero essa opção Canal Eu quero a opção Midi e Havaio Né Aquela opção que a gente tinha visto logo no início do vídeo Só que aquilo ali Como o botão deu defeito Não vai adiantar agora Tá Mas Aí lá Agora foi Essa opção aqui Função 8 Duas vezes Uma Duas Aí vai aparecer aqui Vai aparecer na verdade assim Una Havaio Você tem que botar Havaio Botou Havaio Vem aqui no Internal 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 Memory Protect E Botar Off E aí pronto Envia os dados por dentro do D6-7 Show Um abraço Vamos lá Um abraço Vamos lá Novamente Vamos lá